A Igreja Nossa Senhora das Graças começa a se organizar para manter a tradição que já dura mais de 24 anos. A festa é dia 18 de novembro. Antes acontece o pré-festejo, uma forma de fortalecer o convite aos fiéis participantes. Maria de Jesus Rodrigues é uma dessas devotas fervorosas. Aqui ela consegue encontrar a paz que tanto precisa. É muito bom participar da igreja, do festejo. Dá muita paz, dá muita força espiritual para a gente. Na festa da Padroeira, missas, procissões com imagens de Nossa Senhora e a recitação do texto, o grande momento do evento. É o momento de nos encontrarmos com Jesus, principalmente com a Mãe Nossa Senhora das Graças. A abertura do festejo começa nesta segunda-feira, a partir do dia 18, às 6 horas da tarde.